Altitude 4 Altitude 4 Sai do sol Onde está o que é que o número é? Onde está o número é? Onde está o número é? Vamos fazer uma curva completa Altitude 8 Está a dizer que estamos a 8 não é? Vamos fazer uma curva completa Está bonito não está? Está Vamos fazer uma curva completa Vou parar aqui um bocadinho só Baixo do marapark Baixo do marapark Baixo do marapark Baixo do marapark Altitude 7 Ok? 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 Altitude 4 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 Altitude 4